Vem comigo, mocidade! O trampo me chamou pra firmar no terreiro Em cada verso o sentimento verdadeiro A mocidade alegre já tem equipe e enredo para o Carnaval 2025 Em 2024, as viagens de um dos maiores escritores do Brasil Guiaram o enredo da morada do samba na confirmação pelo bicampeonato Para o Carnaval 2025 A mocidade alegre anunciou a chegada do carnavalesco Caio Araújo O enredista Leonardo Antan Responsável pelo desenvolvimento dos dois últimos enredos Ao lado de Jorge Silveira, segue na escola Jorge Silveira não é mais carnavalesco da mocidade alegre Segundo o comunicado feito pela escola O artista continuaria na morada do samba em um processo de transição Agora com o enredo lançado Os trabalhos para o Carnaval 2025 seguirão com o carnavalesco Caio Araújo A morada do samba também revelou a renovação dos seguintes profissionais Igor Sorriso, intérprete Gustavo Siqueira, coreógrafo Renan Alex, coreógrafo da comissão de frente Natália e Diego, primeiro casal de mestre sala e porta bandeira E Júnior Dentista, como diretor-geral de carnaval O comando da bateria Ritmo Puro continua sob a batuta de mestre sombra E reinando a frente da bateria A escola conta mais um ano com a rainha Aline Oliveira A bicampeã do carnaval paulistano anunciou seu enredo para 2025 Em busca do tri, a mocidade alegre levará para o I&B Quem não pode com Mandinga, não carrega o patuá Sobre a história dos objetos religiosos da cultura brasileira Mandinga é Mandinga Feitiço é feitiço Macumba é macumba Coisa de preto Uma magia, um mistério, uma bagagem trazida no peito Legado dos ancestrais Algo que carregamos, que nos protege e nos guia Uma fonte de fé Um vestígio de quem somos e de onde viemos Um pequeno objeto Detentor de mágico poder Herança que guardamos dos antepassados de África Em meio à diáspora e às incertezas das marés Nos agarramos às nossas proteções A magia era um segredo dos despatriados Uma lembrança de quem veio de longe A cada passo um gingado Uma forma de re-existir Longe das ruas, nossa fé seguia escondida nos fundos de quintais e quilombos Longe das vistas da inquisição Mas se por muito tempo foi segredo Hoje é motivo de orgulho Não aceitamos mais a intolerância Somos senhores de nossos destinos Exibimos, orgulhosos, nossos colares Guias, patuás, pitinhas e amarrações Cada componente se estoma outro e mais outro Como as contas de um imenso cordão União que vem da força e nos leva à vitória Irmandade de preto Mandinga que fazemos para terça-feira Mão erguida em volta de tantos amuletos Nota a nota somos mais fortes Mais potentes e mais gloriosos Afinal Quem não pode com Mandinga Não carrega patuar Confira mais atualizações da equipe da Mocidade Alegre para o próximo carnaval E aí, o que você achou das atualizações da Mocidade Alegre para o carnaval 2025? Mocidade Alegre para o carnaval E aí, o que você achou das atualizações da Mocidade Alegre para a Mocidade Alegre para a Mocidade Alegre para a Mocidade Alegre para o carnaval